Um questionamento que muitos fazem, né? Porque é mais uma dose. Mas a diferença dessa vacina é que agora ela inclui as cepas Delta e Ômicron, né? Que surgiram aí com a evolução da pandemia, que é algo natural, algo já esperado, que o vírus fosse sofrendo mutações ao longo do período. E agora essa nova vacina inclui essas novas variantes. E é importante dizer também que é a última, né? Desse esquema aí que a gente deu início, é a última. A gente não vai ter dose 2, dose 3 de vacina bivalente. Agora, o que pode acontecer a partir do ano que vem é que seja feito um reforço anual, assim como já é feito com a vacina da influenza. E aqui no município de Alto Garças, quantas doses nós recebemos? O município recebeu, para iniciar a campanha, 426 doses. Para contemplar aí principalmente a população idosa e imunocomprometida, mas nós já temos doses disponíveis para estar solicitando a regional. Esta aplicação destas vacinas, ela está acontecendo na rotina normal das unidades de saúde? Como que está funcionando? Isso mesmo. A gente está vacinando o período da manhã e da tarde, de manhã das 7h30 às 10h30 e à tarde das 13h30 às 16h30, horário normal de funcionamento de sala de vacina. Nós até cogitamos em realizar campanhas no período noturno ou final de semana, conforme fosse a demanda, mas infelizmente a gente está tendo pouca procura. Então, como a gente tem conseguido atender na rotina de trabalho, nós não estamos fazendo vacinação em horário estendido nesse momento. Importante lembrar questões de documentação necessária. A gente sabe que é necessário que traga seus documentos. Quais são? O cartão do SUS, o CPF e o cartão de vacinação. Com esses três documentos, a gente consegue estar realizando a vacinação. Se possível, um documento com foto também, para a gente poder fazer a identificação correta da pessoa ali no momento. E como que estão as questões de grupos que estão sendo atendidos por essa vacinação aqui em Alto Garças? No momento, a gente está atendendo idosos com idade igual ou maior a 60 anos, imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade, pessoas que trabalham ou residem em instituições de longa permanência. Aqui no nosso município, nós temos somente a casa-abrigo. Então, os trabalhadores e as crianças ali, adolescentes a partir de 12 anos, podem tomar também a vacina bivalente, por se tratar de uma instituição de longa permanência. Trabalhadores da saúde, gestantes e pérperas. Importante, só para a gente fechar mais uma vez, frisar aquilo que você disse. Importante destacar para a nossa população que essa, neste momento, é a última vacina contra a Covid-19. Então, é importante procurar as unidades e se proteger. Com certeza. Nós tivemos alguns reforços ao longo desses dois anos de vacinação. E esses reforços ocorreram devido também às mutações, o fato de não ser gerada uma imunidade prolongada, principalmente em idosos, pessoas imunocomprometidas, que estão aí sempre nos grupos prioritários. Então, com a mutação do vírus também foi necessário o desenvolvimento de uma nova vacina, o que já era esperado. Acho que desde o início já se falava nisso também, que seriam aí necessários reformulações da vacina, avanços nas pesquisas. E isso é um processo contínuo, né? Que, como eu falei, pode ser que para o ano que vem, surgindo novas mutações, as vacinas sejam reformuladas a partir das cepas virais que estiverem circulantes naquele período. É o que acontece com a vacina contra a influência, porque a gente tem várias cepas do vírus influenza. Então, são vários tipos de vírus, né? A gente poderia colocar dessa forma. E aí, todos os anos, a vacina é reformulada com aquelas cepas que estão em maior circulação e, consequentemente, com maior risco de adoecer as pessoas. Então, pode ser que nos próximos anos isso também aconteça com a Covid-19, como está acontecendo agora com a vacina bivalente, que contempla aí essas duas cepas que tiveram maior circulação nos últimos meses. A gente pode comer isso. Vamos lá. A gente pode comer isso. A CIDADE NO BRASIL